No bairro Araucária Parque, em Vitorino, os alunos da escola municipal Alércio Gervásio Fim participaram de uma atividade em referência ao Maio Laranja. Além de brinquedos, algodão doce e pipoca, as crianças tiveram uma aula lúdica. A administração municipal lançou a iniciativa com o intuito de incentivar crianças a denunciarem casos de abuso e exploração sexual infantil. A forma que foi abordada com eles foi uma forma bem lúdica, uma forma leve para ser trabalhado, porque a gente sabe que é um assunto que às vezes gera um desconforto para as crianças, até mesmo para os pais, então a gente acabou tendo com uma psicóloga, ela fez uma forma bem lúdica com as crianças, uma conversa, uma roda de conversa com os bonecos, foi bem divertido e eles gostaram bastante. A Secretaria de Desenvolvimento Social de Vitorino alcançou mais de 1.500 crianças com as ações de conscientização sobre o combate ao abuso e exploração sexual infantil. Nós fizemos uma ação que começou no começo do mês, que significa o Maio Laranja, a gente teve conversa com os alunos das redes municipais e estaduais, com uma conversa com a psicóloga, conscientizando nossas crianças e nossos adolescentes, também tivemos uma campanha com pedágio na avenida para conscientizar nossa população em si e agora para finalizar nós estamos fazendo uma campanha nas escolas com os alunos e nos bairros também.